O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também fizeram uma postagem. Determinei ao secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro que entregue todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime bárbaro, que tirou a vida de três médicos e feriu outro na Barra da Tijuca. Minha solidariedade aos familiares das vítimas, entrei em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que colocou a Polícia Federal à disposição das investigações. Vamos unir forças para chegar à motivação e aos autores. Esse crime não ficará impune.